Música Galinho Garnizé Foi logo dizendo tudo empombado, tire o zóio da minha mulher Foi logo dizendo tudo empombado, tire o zóio da minha mulher Como é que é? Como é que é? Quer dizer que me trocou por um galinho Garnizé? Como é que é? Quer dizer que me trocou por um galinho Garnizé? Como é que é? Como é que é? Quer dizer que me trocou por um galinho Garnizé? Como é que é? Quer dizer que me trocou por um galinho Garnizé? Sequência de imagens do baterista, do humorista caipira dançando no centro do palco e do músico dedilhando as cordas da viola. Eu me descendo a ladeira e na esquina tô pegando com você Há quanto tempo não vejo essa menina que já foi meu bem querer Eis que sonzinho, baixinho, invocado, enganchado em você Foi logo dizendo tudo empombado, tire o zóio da minha mulher Como é que é? Como é que é? Quer dizer que me trocou por um galinho Garnizé? Como é que é? Canhões de luzes amarelas e lilás completam o cenário se movimentando aleatoriamente Como é que é? Como é que é? Quer dizer que me trocou por um galinho Garnizé? Como é que é? Quer dizer que me trocou por um galinho Garnizé? Tonho Prado dança de boca aberta e olha os esbugalhados olhando para o chão A plateia aplaude em pé